Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e estou passando aqui somente para parabenizar os vencedores aqui do sorteio Você está vendo aí na tela agora eu enviando o gold para o pessoal Então é o seguinte galera, eu queria deixar avisado com vocês aí que a FOC vai tentar fazer mais sorteios aqui durante o ano de 2020 Porque eu sei que está uma situação complicada para todo mundo, entendeu? E vão trazer um pouco de alegria para o povo, né? E outra coisa, duas pessoas das três pessoas que eu inicialmente sorteei nesse sorteio Elas não me responderam, eu mandei o e-mail para elas e elas não me responderam Então cuidado aí pessoal quando vocês forem participar dos meus sorteios, tá? Porque o que acontece? Você tem que colocar um e-mail válido e você tem que responder o e-mail Que eu te mandar, para eu assim te mandar o prêmio Senão você vai ser desqualificado, igual aconteceu com essas duas pessoas e eu tive que sortear novamente o prêmio delas Então é isso aí, valeu e até a próxima galera, vejo vocês em tira, tá? Tchau 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 Tchau